Tá, na resenha esportiva de hoje, vamos conversar com Vitória Soares. Vitória, a gente já tá curioso das novidades da Maravilha do Contorno. Eu acho que vamos ter muita coisa acontecendo nos próximos aí 15 dias, pelo menos. É, acho que... Boa tarde. Boa tarde, Serginho. Boa tarde pra quem acompanha o Correio Esporte. Pois é, acho que mais de 15 dias, né, a gente vai ter muitas novidades, porque o Belo já começa aí a se planejar pra pré-temporada, né, pra 2025. E hoje a gente já teve o primeiro anúncio de renovação de jogador, que foi do Volante Thalisson. Ele que foi um dos destaques do Belo, né, no meio-campo nessa temporada, especialmente na Série C. Vai permanecer com o Botafogo pra 2025, até o fim da próxima temporada. Então, uma renovação importante. Acho que um jogador que, ali dentro do meio de campo, a gente sentiu muito a falta dele, né, especialmente no final da primeira fase, no quadrangular, quando voltou. E é uma renovação importante. Acho que o Belo, a gente espera aí que consiga renovar com mais jogadores pra formar uma base pra 2025, que é muito importante pra você ter uma sequência, né, de trabalho com esse grupo. E já tem técnico aí sendo sondado, é verdade? É, muitos nomes surgem, né, aí ao longo dessa especulação, né, desde que Pisa saiu. Mas um nome que vem ganhando força, né, nos bastidores é o de João Burce, né, que estava no Figueirense, mas que em 2022 subiu com o Vitória, né, fez uma bela campanha na Série B, subiu pra Série A com o Vitória e é um dos nomes que surgem aí pra comandar o Belo. João Burce, que ele tem uma relação mais próxima com um dos investidores do Botafogo, né, o Lucas Franzato, que ele já passou pelo Cianorte, que era o clube que o Franzato tinha SAF também. Então, a gente vai aguardar aí as próximas movimentações. Há também especulações de que o Belo também tá de olho em outros dois treinadores de Série B. Então, a gente vai aguardar aí, porque o Botafogo, acho que só esperando, acho que logo depois que a SAF for concretizada, né, em novembro, acho que a gente já pode ter a confirmação de quem será o técnico. As negociações devem estar acontecendo, né, já. Agora, esse do Vitória aí, se for ele, pode ser até que segure d'alto, né, que ele era do Vitória, né, na época. É, subiu com o Burce. É, pensei, quando eu vi isso, eu também pensei nisso. Será que vai segurar o Dalton? Mas já tô sabendo aí, parece que o Dalton já tá negociando com outra equipe, enfim. É, o Dalton se despediu, né, mas a gente sabe como as coisas mudam no futebol. Se despediu, imagina, eu tava brincando, tô de volta. É, me despedi pras sérias, né, assim, mas a gente sabe como as coisas mudam, né, e seria importante, né, acho que o Dalton permanecer seria, o Botafogo conseguir. E só pra gente encerrar, início do nosso Paraibano de futebol feminino, né, tá aí o Caxima com o Vitória, o Botafogo, as Belas do Belo Estreio, daqui a pouquinho lá não levantou mais. É, o Paraibano feminino que esse ano tem o recorde de equipes, né, 11 times participando. Ontem o Caxima, né, confirmou o seu favoritismo, né, uma equipe aí que investiu mais, né, tem nomes aí de peso. O Meirelles aí já fazendo valer o peso da sua contratação, né, acho que já pinta aí como uma das artilheiras desse Paraibano feminino. Aí venceu por 3 a 0 o Fluminense. Hoje a gente tem as Belas do Belo, né, daqui a pouquinho, que também tem o nome de peso, né, Dani Moretti, que chega aí pra reforçar as Belas do Belo, que tem uma boa base. E a gente tem hoje o Mixto também, o atual campeão, que também vem forte, né, se juntou com o VF4, né, comissão técnica de jogadoras, também promete vir forte. Então, acho que a gente pode ter um Paraibano mais disputado, né, com mais equipes aí brigando pelo título. E o que é muito bom, né, o futebol feminino daqui cresce mais com essa maior competitividade. Pois é, 11 equipes. Vitória, obrigado pela tua participação. Obrigada, viu? Até a próxima.